Até aqui tudo igual A partida com o Chocron Toma, toma e agora Cavalo H2, a mesma ideia E agora Dá uma F3, tudo igual Bispo E6, Cavalo G4 E se captura de peão, mesma ideia E dá uma C6 Ou seja, o Fischer mesmo Que sabia que o adversário iria jogar Isto Ele sempre confiava Nas suas preparações A diferença do que muitos de nós Podemos chegar a pensar Eu particularmente, quando vou chegar a um torneio Tento variar, porque eu digo Não, meu adversário sabe que eu vou fazer isso Então eu tento variar um pouco As duas formas são corretas Digamos, né? Eu acho que quando você varia um pouco Você aprende, mas também tem isso aí Que talvez não tenha tanto conhecimento Então é uma coisa também Que você não está Tem algumas incertezas Algumas inseguranças, né? Mas o Fischer repetia muito As linhas, né? Isso é fantástico, né? E bom, e se ele chegou a ser Provavelmente o melhor jogador da história Que como vocês sabem Eu acredito que seja o Kasparov Que o Fischer foi o único jogador Que não defendia o título mundial O único jogador da história Então me parece De uma falta assim De também De empatia Com os outros jogadores Todos defendiam o título, né? Ele não deu a possibilidade Talvez em 75 Tenho certeza Que ele tivesse ganho do Carpo Mas já no 80 Eu acho que não Então Então É isso Essa é a minha opinião Então aqui, bom Finalmente se captura Dama por G4 E agora F6 A diferença da outra partida Que voltou o cavalo Para jogar C5 Então F6 É um lance aí Que pode ser um tanto perigoso Porque se debilita muito A diagonal, né? Mas Que também Como vimos na outra partida O negro ficou um pouco Sometido A essa pressão E essa vantagem De espaço Entre aspas, né? Porque na verdade O que faz o peão É fixar um pouco A estrutura E E bom E simplifica E bom Agora a estrutura Fica um pouquinho pior Do lado Das negras As brancas Tem um par de bispos Mas o negro Tem muita atividade Vejam que Torres aqui Muito boas Então é como que Tem que colocar Muitos factores Na balança E é difícil Sempre de avaliar Tantos factores Então A4 Não precisamos Tracer as torres abertas Se nós podemos Abrir uma coluna Isso É importante saber Então este joga Cavalo B6 Como jogou Jocrom Também com a mesma ideia De jogar C4 Ganhar a casa C5 Para a dama Algum futuro Para um cavalo Para um bispo E bispo E3 E agora se disputa São duas torres O ideal seria Ter uma torre Uma coluna aberta Para cada lado Torre D1 Rei H8 Saindo dos temas Táticos Aqui está muito fraca O diagonal Aqui realmente Esse lance Deve ser feito Não tivesse considerado Este Rei G7 Parece mais claro Que também está Muito enfraquecida A sétima fileira Então talvez Rei H8 Seja realmente Melhor E agora B3 Claro A ideia de B3 Sempre é a seguinte Como os peões Das brancas Estão muito valorizados Também E eu estou Bem disputando As colunas E o resto Não quero Tanto problema Então provavelmente Se ele jogar B4 Vou jogar C4 E se ele Joga C4 Vou jogar B4 Até mesmo Que este bispo Possa chegar A ficar meio mal O Rei das Negras Está um pouquinho Exposto Então eu estaria Sempre com Uma pequena vantagem De iniciativa Com pouca coisa Me parece que Isso é ideal Muitas vezes Você jogar Com um pouco De iniciativa Sem que O adversário Tenha como Como te criar Problemas Isso é fantástico Quando acontece isso Então agora Você vem aqui A primeira troca Misma coisa Que na outra partida O Rei fica Muito exposto Sobretudo As casas negras Ficam muito debilitadas Então Vemos mais Um padrão Do Fischer E bom Como falei Agora não poderei Colocar um cavalo Sentinela Mas Como comentei Muitas vezes Eu vou poder Utilizar essa casa Sendo que o negro Não vai poder Utilizar esta Então você troca Se troca E cavalo D7 Se não Não posso Tirar a torre Está caindo o peão Tem lógica Cavalo D7 E agora Se vem a reciclar O bispo E agora Este bispo Que parecia mal Inclusive Nestas linhas Que eu falei Se o negro Jogar aqui C4 Eu jogaria B4 Matando o bispo Um pouco Vemos que o bispo Tem pouco de vida E se recicla Pelo Pelo outro quadrante Então jogar Cavalo F6 E agora Torre A7 E agora Já vemos Aqui a vantagem Pelo menos Uma partida Muito cómoda Seria muito fácil Errar aqui De negra Mas aqui Um Sinclair Um Sinclair Era um dos melhores jogadores Na década dos 70 Eu brinco aí Falando de que ele tinha Carteirinha de freguês Que de fato Ele tinha com Fischer Ele foi imortalizado Por Carpos Aquela Aquela famosa Partida do bispo A7 Que eu Se alguém quiser ver Minha entrevista Com Oscar Pano Meu professor A primeira vez Que eu vi essa partida Eu vi com ele E ele utilizou Uma metáfora Muito boa Quando ele joga Bispo A7 O Carpos Cortando todo o circuito Das peças negras E dando muitas oportunidades Para as peças brancas Se estabilizarem E começar a criar Algum tipo de perigo Ele utilizou A metáfora De espada De Damocles E eu sempre lembrei De Dessa expressão De Pano E 20 anos depois Eu consegui Perguntar para ele Se lembrava E ele lembrava Que Damocles Era A ver Não sei como chamá-lo Não sei qual que era O cargo mesmo dele Mas era como se fosse O guarda De um rei Que ele Torturava Os traidores Para tirar Informação Então ele colocava Uma espada Na cabeça E começava A fazer perguntas Bom, você fez isso? Você traicionou o rei? E claro Era Era uma espada Aí pendurada Que não te deixava Fazer nada Você não podia Nem mentir Não podia Fazer nada Então ele Utilizava a espada Da Damocles Aqui porque Uma peça Pendurada Na sétima Do adversário Criando um Conflito gigante Entre as peças Uma metáfora Que no momento Eu reconheço Que entendia Até aí Não mais Mas foi evoluindo Então agora Agora dá para entender A metáfora Então agora Se simplifica A posição Mais claro Transformação Das vantagens Está claro Que Esta torre É muito melhor Que esta Mas Para Ganhar material Eu vou trocar Que se eu jogo O cheque Com a torre Eu tampo Não sei Não sei Também Eu gostaria Ah Porque está caindo N4 Em algum momento Claro Eu como E agora Eu posso Agora Eu posso capturar E você não captura N4 Olha que bem Fischer Aqui Nossa Esse Não tinha entendido Agora que Agora que eu percebi Bom Isso é quando Quando você assiste Um filme A primeira vez Você entende Esos mais complexos Você entende 75% 80% Já a segunda vez Você entende 95% E já a terceira vez Que assiste Você começa a ver Algum detalhe Que você não tinha entendido Nas partidas De 3 Sempre acontece isso Então Bom Se vê O Bispo E agora Muito interessante Como o Fischer Joga no modo Karpov Ou pode ser Até Petrosian Ele já adquire A vantagem E ele já não joga No modo Fischer Querendo atacar Querendo atacar Ele já sabe Que está ganhando Então O que ele que faz Tira qualquer tipo De contra-jogo Do adversário Vamos aqui G3 Vamos colocar O reizinho aqui Tranquilo Né Sem eu Levar algum check Em algum momento Que surja Algum teminha De cheque Algum peão Que pode chegar a cair De fato O rei também Está um pouquinho Mais perto Do centro Para um final Melhor colocado Então se joga Dama a 5 Bom Se melhora Se aumenta O rádio de acção Da dama branca Está claro Isto É verdade Que não posso ir Muito longe Porque está caindo O peão Mas Dama c4 Continua Jogando assim Não é que seja Difícil fazer isto Mas É como se deve Ser jogado Às vezes Esquece De jogar Esse Quere jogar F4 Na brutalidade Aqui Com força bruta E não é assim Que se joga Tem que jogar Aqui no modo Carpo Vai avançando Devagarinho Se não me incomoda Dama c5 E bom E o Fischer Estava com uma confiança Como vimos Nas anteriores palestras O Fischer Estava com uma confiança Gigante Neste final De bispo Versus cavalo E bom Agora um pouquinho De técnica Que também é complicado Mas O tema é que bom O cavalo É bastante limitado De um lado Para outro E ele tem aqui Uma rota Muito clara Se deixou A debilidade Agora Das casas negras Para passar Única E agora Mediante algumas ameaças Fica O caminho Do rei tranquilo Para primeiro Capturar Ah E agora vai ter que Sacrificitar o cavalo Este aqui E agora está ganho Ainda teria o tempo Mas sim Está ganho Até mesmo Sem este peor Então Uma aula O Fischer Jogando como Fischer Abertura E no meio Jogo E no modo Carpos Que eu Sem dúvidas Eu acho que De todos os jogadores Que eu vi Dos campeões mundiais Ou não Campeões mundiais Que eu acompanhei A carreira Foi com quem mais Eu aprendi Uma admiração gigante Por Anatoly Carpos Que realmente Entendi Entendi bastante De xedrez Com ele Mas é claro Na minha lista Kasparov É outro nível Que ele te ganhava Ganhava os amigos Ganhava de todo mundo Foi o número um Do mundo 20 anos Campeão mundial Ganhando de Carpos E ainda ele te Espancava Nas partidas E ele defendeu O título Contra Contra um monstro A outra partida Que eu quero mostrar É justamente Contra um Sinclair Na Olimpíada De Sieguen Coitado Um Sinclair Eu já mostrei Como ele perdiu Aqui está Eu já mostrei Como ele perdiu Para O Spassky Nessa Olimpíada Onde Spassky Ganha medalha de ouro E Além que Além que A União Soviética Ganha Passava sobra Em todo mundo Na Olimpíada E o Fischer Ganha medalha De prata Ou de bronze Não tenho certeza Acho que em 1970 Só pode ser prata Para Fischer Porque ele perde Para Para o Spassky Até esse momento Estava 3 a 0 O placar De Spassky Com Fischer Por isso que eu digo Fischer Em 1962 Já reclamava De que ele era O melhor do mundo Que o soviético Não sei o que Mas Até 1970 Ele tinha score 0-3 Em contra Com Spassky Então Ele terminou Com score Desfavorável Também Com Geller Assim que Porque o jogador Das negras Sabe muito bem Como explorar A dinâmica De 4 Este F6 A minha O lance Que particularmente Me incomoda É este Aqui Este lance Aqui Porque Agora Eu já estudei E eu já sei Como jogar Mas eu não posso Comer o bispo E o bispo Está aí Fazendo bullying Em toda a posição São as brancas E você não pode Capturar Ele Ou seja O que tem que fazer É fazer um jogo Rápido Aqui no centro Desenvolver as peças E em algum momento Como que Discretamente Se atorre Sair Eu acho Que em algum momento Em alguma posição Você pode capturar Ou seja Que o negro Também Está brincando Com fogo Porque em algum momento Você poderia Capturar o bispo E se o negro Não prestar atenção É uma peça extra Mas são muitos lances Até que o branco Realmente ameaça Esta linha Sempre me incomodou Agora Quando me jogam Esta variante F6 Eu já fico feliz Porque aqui D4 Igual Assim Jogava o Fischer Cavalo D4 E bom Este lance Já talvez Não é bom Este lance Cavalo D7 Eu particularmente Não gosto Mas era um dos principais Naquela época Acho que Este final Para mim Já é muito bom Para Para o Para o negro Par de bispos É verdade Que eu tenho 4 contra 3 Já vimos isso Na primeira palestra As análises De feridor Dando Dando muita atenção Aos peões Mas hoje em dia Sabemos que O fator dinâmico Favorece Aqui Ao par de bispos Não sei A maioria dos jogadores Eu acho que Preferiria jogar de negra Eu ainda Por ser um jogador Mais pragmático Prefiro As brancas Que o plano É muito mais simples Tentar Trocar este bispo Por este Para tirar o par de bispos Do meu adversário Na luta de peças menores Eu tenho um peãozinho Extra virtualmente Então digamos Que como que Um sabe o que tem que fazer Com um par de bispos Realmente você tem que De alguma forma Justificar bem Eu tenho tablas Com o mestre Fiden A única vez Que eu joguei isto Num pensado E E bom Eu achei que joguei bem Que tive as melhores chances De ganhar Eu acho que deveria ter ganho Essa partida Mas Bom Acabou empatando Mas este jogo Acabou a 7 Bispo e 3 E não sei se vocês lembram Nas palestras Do Do Lasker Eu mostrei esta ideia Bom Se simplifica aqui um pouco Capturar de peão Não parece Eu vou dar um chequezinho Por aqui E E E depois eu vou tirar o cavalo E eu vou ficar com um bispo Muito bom Na verdade Eu vou caçar O bispo aqui Depois de Tirar o rei E este aqui Na posição muito passiva O fischer vai te destruir Numa posição assim Um peão extra deste lado Um peão débil Às vezes te podem fazer Maniobras deste estilo O fischer te destruir Numa posição assim Então Não dá para Não dá para simplificar Assim à toa Então Aqui Cavalo por e5 Bispo por e5 E f4 Então Este volta Aqui de novo Se captura a mesma coisa Eu acho que poderia Inclusive capturar de bispo Total A este sempre tem um cheque Então Joga bispo de 6 Mantendo o bispo E agora Este é o lance Assim Que o O Lasker Já tinha utilizado Não na mesma posição Mas com as peças Muito parecidas Na Saem em Petersburgo 1914 Com capa blanca A gente viu Esta partida O torneio Que foi Dois ou três meses Antes de iniciar A primeira guerra mundial Se não me engano A primeira guerra mundial Inicia em julho De 1914 E essa partida Tinha sido jogada Em abril Por aí O que possibilitou O Lasker Também ficar mais tempo Com o campeonato mundial Porque até 1918 Que finalizou a guerra Claramente Foram quatro anos Que não teve torneio Na verdade Os torneios Voltaram-se A acontecer A partir de 1921 Quando o capa blanca Já sim Vence De De Lasker Mas foram Siete Oito anos Sem torneios De 1913 E previamente Eu acho que o Rubinstein Também já estava Jogando melhor 1911 1912 Eu acho que o Rubinstein Era o melhor do mundo Mas bom Quem que vai tirar Mérito Ao Lasker De esses 27 Vamos tirar 7 ou 8 Está aí Está perto dos 20 De Kasparov Então Bispo F4 Até que tudo igual A mesma maniobra Tento tirar o par de bispos Das negras E claro Estou jogando Contra esta peça E eu continuo Com um 4 contra 3 É verdade Que não seria O 4 contra 3 Ideal Mas estou jogando Muito bem Contra o bispo Então isto aqui Sou jogador Assim Deste nível Fischer Lasker Para poder realmente Entender isto Bom O Fischer No caso do Fischer Ele copiou a ideia Ou seja Mostra o monstro Que era Emmanuel Lasker Tinho Ele copiou Lá Fischer Somos